O véi, o mais engraçado foi a Júlia que tá falando Não sei o que que é uma pô, tu tá falando em merda Que ele me chamou, vem pra casa dele agora Ai, ai, deixa ele sentir o gosto da minha buceca Que eu disse quem gosta É só botar forte na puta que essa puta vai pedir Hoje eu lucrei muito no tráfico, vou partir é forte Você vai lá pra casa, mim, mamãe, enquanto eu faço freestyle Só botar dão Viz pra rapaz branquela que o neguinho tem um piruzão Não vai tomando nada Na xereca da novinha, enquanto ela mama meu pau Eu vou rasgando sua calcinha Eu ando negro, falo negro, corro negro, peito negro, cuspo negro Ando, 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 ando negro Eu transo negro, visto negro, cê sabe que eu sou negro Mano, eu vou morrer negro, sou negro, nenê negro, negro Batendo uma virilha na outra, minha linguiça te sufota Mais tarde vou chamar outro, na minha boca e rosa roligone Agredindo o zutiã, vantagem, que sacanagem, delícia, tô na vantagem Tô no buraco de sinuca, joguei minha bola, oito A vizinha ouvindo besteira, cê é louco, eu tô no coito Coitada dessa encalhada, tadinha não transa nada Vou levar ela pra casa da pica, toma paulado Então vai pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Vou dando tapa na bunda, a tela não aguenta mais Então vai pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Eu vou dando tapa na bunda, a tela me pide mais Eu ando negro, falo negro, corro negro, peito negro, cuspo negro Ando, 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 ando negro Eu transo negro, visto negro, cê sabe que eu sou negro Mano, eu vou morrer negro, sou negro, nenê negro, negro Eu ando negro, falo negro, corro negro, peito negro, cuspo negro Ando, 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 ando negro Eu transo negro, visto negro, cê sabe que eu sou negro Mano, eu vou morrer negro, sou negro, nenê negro, negro Vai a noite, vai lá em casa, vê a minha calcinha rosa Eu vou ser o pai 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 Eu vou ser o pai